Olá, boa tarde. O Câmara Notícias começa agora aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Estamos ao vivo pelo canal 4 da NET e também no 61.4, sinal aberto digital para toda a região. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Matheus. Boa tarde para você que nos acompanha. A nossa transmissão também é feita em tempo real pelo site da Câmara, riopreto.sp.leg.br e também pelo YouTube no canal TV Câmara Rio Preto. É isso mesmo. E daqui a pouquinho a TV Câmara exibe ao vivo a 25ª sessão ordinária de 2017. Mas antes disso, você fica muito bem informado aqui no Câmara Notícias. Vamos aos destaques dessa edição. TV Câmara comemora dois anos de sinal aberto e digital. Audiências na Câmara vão debater corrupção e segurança pública. Alarme faz festa solidária sexta e sábado. O Câmara Notícias começa agora. E sem perder tempo, vamos direto ao plenário da Câmara, onde a repórter Maria Estela Calças está ao vivo e traz para a gente os assuntos que serão discutidos pelos vereadores na sessão de logo mais. É a ordem do dia. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Na ordem do dia da sessão de hoje, os vereadores devem votar dois projetos em certidão de urgência especial. Um deles é do presidente da Câmara, vereador Jean Charles, e cria no município a campanha Setembro Amarelo de conscientização e prevenção do suicídio. Outra é do Poder Executivo, qualificando em organização social a Funfarm, que é a organização que administra o hospital de base. Sempre que um projeto está em certidão de urgência especial, ele tem a legalidade e o mérito votados na mesma sessão. Em trâmite regular, na ordem do dia, estão outros seis projetos. O projeto de resolução da Comissão de Justiça em Redação em Pauta dá parecer ao recurso contra a votação que abriu comissão processante contra o prefeito Edinho Araújo. Caso o recurso seja acatado, a comissão processante será arquivada. Também na ordem do dia, está o projeto do vereador Zé da Academia, que inclui no calendário oficial do município o evento Pedalada da Fé, a ser realizado anualmente na última semana de setembro. Também dois projetos do vereador Fábio Marcondes. Um que permite a utilização de containers para fins comerciais e outro que institui o diário oficial do município eletrônico. Da vereadora Cláudia de Júli, o projeto que altera as regras de permanência de animais em residências, concedendo parâmetros especiais a canis, protetores, lares temporários e de passagem. E ainda o projeto do vereador Anderson Branco, alterando o dia do garçom. Caso esse projeto seja aprovado, a data será comemorada no dia 11 de agosto. E antes da votação, uma representante do CVV vai usar a tribuna para falar da importância da conscientização e prevenção do suicídio. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Maria Estela. E na tarde de ontem, a Prefeitura de Rio Preto realizou uma audiência pública no auditório da Câmara para demonstração do plano plurianual para os anos de 2018 a 2021. Vereadores e secretários participaram da audiência. A apresentação do plano plurianual foi feita pelo secretário municipal de Planejamento, Israel Sestari. O objetivo é estabelecer as diretrizes e metas da administração pública para os próximos quatro anos. Sestari demonstrou a previsão de receita líquida para o município de 2018 a 2021, no total de R$ 7,349 bilhões. O plano traz a previsão das despesas de cada setor do governo municipal e é a partir desses dados que cada secretaria ou órgão deve desenvolver seus projetos. Mas antes disso, a proposta precisa passar pela aprovação da Câmara Municipal. E nesta quinta-feira, a Câmara de Rio Preto abre suas portas para a população debater sobre o projeto de lei do vereador Jean Donela sobre o seguro anticorrupção. O evento será às três da tarde. E no sábado tem audiência pública às nove da manhã para discussão de assuntos relacionados à Guarda Municipal. Quem promove o debate é a Comissão Permanente de Segurança. Confira na agenda da Câmara. Confira a agenda de eventos da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Dia 15 de agosto, terça-feira, às cinco da tarde, no plenário, será realizada a 25ª Sessão Ordinária de 2017. Dia 17 de agosto, quinta-feira, às três horas da tarde, no auditório, tem audiência pública para a discussão do projeto de lei sobre seguro anticorrupção. E às sete horas da noite, também no auditório, haverá a palestra Gnosis, Escola de Mistérios. Dia 19 de agosto, sábado, às nove horas da manhã, no plenário, tem audiência pública para discussão de assuntos relacionados à Guarda Civil Municipal. E às duas horas da tarde, no auditório, haverá o ensaio musical do coral paulista em Sembal. Dia 22 de agosto, terça-feira, às cinco da tarde, no plenário, mais uma sessão ordinária, a 26ª do ano. Dia 24 de agosto, quinta-feira, às sete horas da noite, no plenário, será realizada a palestra Em Poçamento de Escritores da Academia Brasileira de Letras. Lembrando que as duas audiências serão transmitidas ao vivo pela TV Câmara. Esse é o papel da TV Pública, da transparência aos atos do Legislativo. E, Jaqueline, essa é uma semana muito especial para a gente aqui da TV Câmara. Há dois anos, a TV Câmara dava um passo muito importante. No dia 17 de agosto de 2015, depois de vários anos em sinal fechado, a TV Câmara abria seu sinal, sinal aberto e digital, dando publicidade aos atos do Poder Legislativo e garantindo a todos os rio-pretenses o direito à informação pública de qualidade. Para comemorar essa data, ao longo do Câmara Notícias de hoje, você confere um material especial produzido pela equipe de jornalistas e técnicos aqui da TV. Em 1996, o vereador Dorival Lemes propôs a resolução que criou a TV Câmara. Desde então, cada legislatura complementa as conquistas do canal Legislativo. Confira um pouco desta história. Há 21 anos, uma resolução viabilizou a criação da estrutura da TV Câmara. Eu fiz um contato com a então ex-deputada Irma Passoni, daquele momento. Ela estava exercendo o cargo de secretária nacional de comunicação no país. E ela já vinha numa missão de buscar câmaras e espaços onde pudesse implementar a colocação de televisão em assembleias ou câmaras municipais e Poder Legislativo do interior de São Paulo. Começamos a travar os períodos de contato e percebi nela um interesse muito grande em nos dar uma patente para autorizar a TV Câmara. A única coisa que ela me pediu naquele momento foi para que criasse um projeto de lei, e assim o criei, apenas estabelecendo a criação da TV Câmara. E fiz. Embora tivesse regulamentação legal, a TV Câmara só passou a transmitir do seu próprio sinal a partir de 2002. E precisou de estrutura externa para funcionar até 2007, quando o presidente da Casa, vereador Eduardo Piacente, além de adquirir equipamentos, realizou o primeiro concurso para a contratação de técnicos. Na época nós fizemos um concurso que, anteriormente a nós, eram os estagiários apenas que tomavam conta. Nós fizemos um concurso onde passou profissionais, nenhuma interferência do presidente na época foi por capacidade daqueles que prestaram o concurso, na maior lisura possível, e hoje estão aí os profissionais trabalhando, e mostrando, e levando que hoje tem uma imagem que você acompanha na sua casa com perfeição. Com estrutura e pessoal próprio, a TV Câmara operou em sinal fechado, transmitida pela NET até o ano de 2015, quando houve a digitalização e abertura do canal para todo o público. Para que isso fosse possível, o vereador Paulo Paulera, na época em que foi presidente da Câmara, adquiriu os equipamentos e promoveu outro concurso público para a contratação de mais profissionais especializados para o canal do Legislativo. O meu desejo, quando assumi a presidência, foi democratizar e levar o que acontece na Câmara Municipal, que as pessoas estão um pouco longe do nosso trabalho. Votam cada quatro anos, só que não tem como acompanhar o dia a dia, saber como é que são as votações, o comportamento do seu vereador em plenário, as discussões que tem nas comissões, dos projetos que são apresentados. Portanto, precisava democratizar esse espaço e dar a oportunidade que mais pessoas pudessem assistir e acompanhar o trabalho da Câmara Municipal. Após a implantação dos equipamentos, pôde ao próximo presidente da Câmara, o vereador Fábio Marcondes, colocar a TV aberta e digital no ar. Sobre a presidência de Marcondes, foram instalados os equipamentos e contratados os novos profissionais selecionados por meio de concurso. Eu penso que foi um marco da nossa TV Câmara e hoje os resultados estão aí, as audiências subindo, a população estando cada vez mais perto da nossa Câmara Municipal, que era esse objetivo, proporcionar visibilidade a toda a cidade de São José do Rio Preto. O processo foi dado estágio, ele continua, temos vários programas maravilhosos e temos a oportunidade de mostrar a todo canto da nossa querida cidade de São José do Rio Preto o que é a Câmara Municipal. Já querendo, deixa eu só fazer uma pequena correção, a audiência pública que acontece aqui na Câmara no sábado, às nove da manhã, para debater segurança e a Guarda Municipal, será gravada pela TV Câmara e depois transmitida ao longo da nossa programação semana que vem. Correto, Matheus. O Câmara Notícias faz agora um breve intervalo. É isso mesmo. Antes disso, já que a gente confere um recado do prefeito Edinho Araújo sobre os dois anos de digitalização da TV Câmara. É uma alegria poder comemorar juntos o sinal aberto da TV Câmara de São José do Rio Preto. Um instrumento a mais para a participação da população. Quanto mais a população estiver sabendo do que ocorre, tanto no Legislativo quanto no Executivo, ela terá melhores condições para opinar. E a cidade é de todos nós. É preciso que nós tenhamos esta cultura cada vez mais forte da participação popular. O nosso sistema democrático elege os representantes no Legislativo e no Executivo. Mas isso não significa dizer que a participação da população só vai ocorrer nas próximas eleições, daqui a quatro anos. Não. A participação da população tem que ser exercida todos os dias. E a TV Câmara, agora sinal aberto, é um instrumento extremamente positivo. A disposição de todos. Por isso, enquanto prefeito municipal, eu quero parabenizar por este feito e por este canal tão disponível a todos. que fazamos um bom uso. Todos nós podemos contribuir para que Rio Preto seja uma cidade ainda melhor. Se você tem de 15 a 29 anos e sua família está no Cadastro Único do Governo Federal, Se liga nessa, faça já a sua ID Jovem. Meia entrada no cinema? Com a ID Jovem você pode. Meia entrada no teatro? Meia entrada em shows? Meia entrada em eventos esportivos? Com a ID Jovem você pode. Passagens interestaduais de graça? Inscrição gratuita no Enem? Com a ID Jovem você pode. Saiba mais em juventude.gov.br.idjovem. Baixe o aplicativo ID Jovem e use o poder que você já tem. ID Jovem é lei. Está no Estatuto da Juventude. Compete a Comissão de Assistência Social emitir parecer sobre os processos referentes à assistência social e filantropia. Atualmente a comissão tem a seguinte formação. A vereadora Karina Caroline é a presidente. Os membros são os vereadores Fábio Marcondes e Francisco Júnior. E a suplente da comissão é a vereadora Márcia Caldas. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara com o Câmara Notícias e daqui a pouquinho a TV Câmara transmite ao vivo a 25ª sessão ordinária de 2017. E a gente vê agora como foi o processo de digitalização da TV Câmara que proporcionou acesso à informação em mais lares de Rio Preto. É daqui do nosso container que fica no Jardim Iolanda, às margens da rodovia Assis-Chateaubriand, que você recebe em sua casa o sinal digital e aberto da TV Câmara. Tudo isso graças a esses equipamentos de última geração. Com uma programação voltada à prestação de serviço e debate de assuntos de interesse da sociedade, a TV Câmara chega hoje a todos os lares de Rio Preto. Para isso, basta possuir uma TV digital dessas mais modernas. Se o seu aparelho ainda for antigo, com a instalação de um conversor, você consegue sintonizar nossa programação. E você não precisa estar em casa para assistir à TV Câmara. Graças a uma tecnologia de última geração, o sinal pode ser sintonizado no seu telefone celular. Basta sintonizar o canal 61.4. Pelo nosso site, você também pode acompanhar nossa programação de qualquer lugar do planeta. Além de debates e entrevistas, a TV Câmara permite que o cidadão acompanhe o trabalho desenvolvido pelos vereadores, sejam em sessões e audiências públicas, que têm transmissão ao vivo. Estamos começando essa audiência pública. Neste momento, damos início à audiência pública. O objetivo é democratizar a informação e garantir que todos os rio pretenses possam acompanhar e fiscalizar os trabalhos legislativos, principalmente aqueles desenvolvidos aqui no plenário. É o que faz a cabeleireira Teresinha de Jesus, que na companhia do seu filho Luiz, se acostumou a sintonizar o 61.4 para acompanhar os assuntos de Rio Preto. Eu assisto todo dia com o meu filho. Ele vai me explicando tudo o que está passando. É uma grade de programação excelente, na minha opinião. Então, eu recomendo às pessoas que assistam, acompanhem, para poder realmente ter aquele interesse pela cidade. É que nem foi falada a sessão da Câmara, sobre os assuntos relacionados à cidade, a parte política, econômica. Para disponibilizar o sinal aberto, em 2002 foi assinado o convênio com a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa. De lá para cá, muita coisa foi feita. Equipamentos foram comprados e concurso público realizado. Graças ao convênio com a Câmara dos Deputados, o sinal da TV Câmara saiu do canal fechado para chegar a todos os lares da cidade. Tudo para que você possa acompanhar os trabalhos dos vereadores eleitos com o seu voto. O importante é isso, a pessoa ter o acesso a esse canal aberto. É interessante a gente, né? Essa oportunidade de acompanhar tudo o que ocorre na cidade de São José do Rio Preto. A Câmara dos Deputados E atenção, direitos humanos e respeito à diversidade sexual estão na pauta de um encontro que começa nesta quarta-feira, dia 16, aqui na cidade. Profissionais do direito e sociedade civil vão debater ações para o público LGBT. Quem nos traz mais informações sobre esse assunto é a repórter Vivian Lima. Rio Preto seria nesta semana o segundo Fórum da Diversidade Sexual do Interior Paulista. O evento é realizado pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Rio Preto. Ao meu lado está Célio Fulan, que é um dos organizadores do fórum. Célio, quais temas serão debatidos nesse encontro? O evento é multidisciplinar. Trataremos de questões jurídicas, questões relacionadas à psicologia, questões relacionadas ao ativismo LGBT, bem como questões sociais, tanto que um dos painéis é sobre mães e pais pela diversidade. Em quais dias e local será realizado o evento? 16, 17 e 18 de agosto, na Casa do Advogado. Qual é o público-alvo? Quem pode participar? O evento é voltado para estudantes, para a sociedade civil. Ele tem um forte conteúdo também relacionado ao serviço social, à pedagogia e também à psicologia. Mas toda a sociedade civil é bem-vinda. Quem quiser participar, Célio, como deve proceder? Como faz a inscrição? As inscrições são por e-mail e os valores são de R$ 10,00 para estudantes e R$ 15,00 para o restante dos profissionais. Parece que também tem uma cota social aí para determinados participantes deste evento. Como é que vai funcionar? Sim, sim. Existe uma cota social para o público que se chama TT, que são travestis e transexuais. Essas, se quiserem a isenção, basta pedir e será conferida a isenção. Perfeito. Muito obrigada pelas informações, Célio. Reforçando, então, o evento acontece de 16 a 18 de agosto, na Casa do Advogado. O endereço da Casa é Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 5859, bairro São Manuel. Vivem a Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E para quem ama a culinária, a segunda edição do Alarm Food Festival chega neste final de semana, recheada de novidades. O evento, que foi um sucesso em 2016, volta com estrutura renovada. Além dos food trucks, muitas atrações estão programadas. Vamos saber os detalhes com a repórter Thaís Machado. Cultura, muito sabor e solidariedade. O Alarm Food Festival, evento em prol do Instituto Alarme, vai ser realizado nesta sexta-feira e sábado, com o objetivo de arrecadar renda para o Instituto continuar ajudando mais de 500 crianças e adolescentes. Sobre isso, eu converso agora com a coordenadora de projetos, Mayara Carrasco. Mayara, quais são as atividades programadas para esses dois dias de evento? Vamos ter muitas atividades este ano. A estrutura, ela praticamente dobrou. O ano passado o evento foi um sucesso. Este ano a gente espera que seja ainda maior. E este ano nós temos uma novidade que nós estamos fazendo, tendo um foco muito grande na área cultural. Então, este ano nós teremos diversas bandas que vão tocar músicas para todos os gostos. Teremos jazz, blues, MPB, rock, pop. Então, assim, tem para todo mundo. E além disso, vai haver também exposição fotográfica, feira cultural? Exatamente. O casarão que vocês estão vendo ao nosso fundo, ele vai ser transformado em um espaço cultural, em quatro salas que vão estar acontecendo exposições fotográficas, exposições de desenho. Vamos ter também cinema, vamos ter um jardim cultural indoor, que vão ter atividades de workshop, de cultura, feira de artesanato, contação de histórias, vai ter muita coisa. E a respeito dos food trucks, são quantos neste ano e a gastronomia vai ser inspirada em diversos países? Exatamente. Nós estamos este ano com 26 food trucks. Os food trucks são de diversos segmentos para agradar todos os gostos também. Teremos desde culinária brasileira, teremos culinária tailandesa, grega, muito hambúrguer, vamos ter doce, sorvete, espetinho, vai ter para todos os gostos também, opções veganas e vegetarianas. E é uma festa para toda a família, porque as crianças são bem-vindas. Com certeza, vão ter várias atividades para as crianças também. Então a família pode trazer o filho, o vovó, o vovô, todo mundo muito bem-vindo, vamos ter espaço kids, contação de histórias para as crianças, então tem muita atividade também. E os ingressos têm preços bem acessíveis e, além disso, em 2017, uma novidade. Exatamente. Os ingressos são R$ 3,00, que a gente quer que vocês venham mesmo, que seja um evento popular para que vocês participem e para que vocês aproveitem o dia junto com sua família. Esse ano nós temos a novidade de termos o Be Blue como nosso parceiro, então quem vier ao evento terá o cashback ainda, então você vai poder aproveitar ainda mais o evento. Maiara, muito obrigada pelas informações. Lembrando que o evento tem início às 6 horas da tarde. Compareça ao Instituto Alarme, que fica aqui na Avenida Anísio Haddad, número 6580, no Jardim Aclimação. Daís Machado, para a TV Câmara. E o Instituto Alarme desenvolve um trabalho educativo e preventivo, atendendo crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Por isso, participe dessa importante festa. Bem, nós vamos agora ao plenário com a repórter Maristela Calças, porque ela está com o vereador Pedro Roberto. Maristela. Obrigada, Jaqueline. O vereador Pedro Roberto está ao meu lado e vai falar sobre uns requerimentos que ele tem na pauta hoje. Mas antes, vereador, hoje a TV Câmara comemora dois anos de sinal aberto e digital. Qual a importância disso para a cidade? É muito grande a importância, porque democratiza realmente as discussões aqui na Câmara. As pessoas têm a oportunidade de acompanhar, a gente percebe na rua que o maior número de pessoas acompanham as sessões. Isso é muito legal, muito importante. Então, eu quero parabenizar toda a equipe da TV Câmara por esse trabalho. Sei que houve um esforço muito grande para abrir o canal. Eu acho que isso é muito importante. Cria realmente esse processo democrático, viabiliza a participação da população toda, no sentido de participar, acompanhar as sessões, porque muitas vezes a pessoa não pode vir aqui, está chegando do trabalho, como você falou agora há pouco, pelo celular pode acompanhar também, enfim. Eu acho que isso é democratizar a informação, é muito importante para a sociedade como um todo. Então, mais uma vez, parabéns a todos aqueles que ajudaram e ajudam nesse trabalho, que é muito importante. A gente acompanha aí a grade da TV, tem inúmeros debates, discussões. Eu acho que tudo isso é importante para a cidade. E os requerimentos do senhor, os três são relacionados à acessibilidade para pessoas com deficiência visual para os cegos, né? Quais são esses requerimentos? Então, é importante dizer que eu fui procurado pela Associação das Pessoas com Deficiência Visual em Rio Preto. Eu já tinha, nos outros mandatos, vinha fazendo esse trabalho e a gente apenas retomou e tive a oportunidade de caminhar com os deficientes nas calçadas que estão sendo feitas, né? Calçadas com piso tátil, até para eles mostrarem quais os problemas que ainda existem, né? Mas foi muito legal porque o convite até partiu da Estela, que é do planejamento, no sentido de que outras calçadas serão construídas e pode ser evitado o que foi feito nessa, entendeu? Então, a gente fez esse trajeto com os deficientes nessas calçadas e ontem estivemos no calçadão. Então, isso é muito importante. Daí surgiu a questão do semáforo sonoro, uma necessidade de que eles tenham espaços, né? Os semáforos sonoros em locais estratégicos, como rodoviária, HB e algum outro ponto da cidade. Tem também a questão do terminal urbano, que é um problema lá com o piso tátil. Enfim, então a gente fez esses requerimentos para indicar para o Executivo situações que podem e devem ser melhoradas, né? Sob o olhar daqueles que usam realmente, aqueles que precisam desse serviço do poder público. Muito obrigada, vereador. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Maricela. A gente faz agora um breve intervalo, mas antes disso você confere mais depoimentos sobre os dois anos de digitalização da TV Câmara. Não saia daí. Fiquei muito feliz quando surgiu em Rio Preto a TV Câmara. Porque é um lugar que a gente vai e a gente fala à vontade. A gente tem tempo para expor o pensamento. Então, tomara que cada vez mais a TV Câmara fique à disposição mesmo da comunidade, das autoridades, das pessoas que fazem acontecer as coisas na cidade. Essa transição que ela fez da TV fechada para a TV aberta foi muito importante. Porque aproximou a população carente, a população que não tem acesso às informações do Legislativo. Parabéns, TV Câmara. A CIRP parabeniza a TV Câmara pelos dois anos de canal digital aberto. A democratização da informação é fundamental para o cidadão exercer o seu papel, o seu direito, a sua responsabilidade de cidadão. Nós agradecemos à TV Câmara a oportunidade desse acesso mais democrático à informação. Meus parabéns à TV Câmara por esses dois anos de sinal aberto à população de São José do Rio Preto. A TV Câmara tem trabalhado e feito um serviço de atendimento ao público, um serviço comunitário e não só cobrindo as sessões dos vereadores, enfim, as deliberações aqui da própria Câmara, como também levado informação importante, tanto na área do direito, do trânsito, enfim, tantas outras áreas importantes para a nossa comunidade. Então, fica aqui os parabéns do Poder Judiciário, da Vara da Infância e Juventude, a esse relevante serviço público prestado pela TV Câmara. Nesses dois anos, a TV Câmara tem mostrado toda a sua importância por ser um canal de comunicação direto entre o cidadão e o Poder Legislativo Municipal, um dos poderes municipais. É importante que o cidadão tenha acesso e possa acompanhar todo o trabalho do Poder Legislativo, não só dos representantes do povo, mas de toda a estrutura do Poder Legislativo. E, de outro lado, também a TV Câmara tem se dedicado a mostrar assuntos de interesse da população, o que é muito positivo, tanto em termos de informação, como também como forma de fomentar o debate desses assuntos de interesse da comunidade. E, de outro lado, também a TV Câmara tem se dedicado a mostrar assuntos de interesse da população, o que é muito positivo, tanto em termos de interesse da população. Estamos de volta ao vivo pela TV Câmara com o Câmara Notícias. É isso mesmo, esse ano, essa semana, a TV Câmara faz dois anos de sinal digital e aberto. A gente vai ao estúdio, ao plenário da Câmara, com a Maria Estela Calças, que conversa agora com o presidente da Câmara, o coronel Jean Charles, sobre essa importante conquista para o povo de Rio Preto. É isso mesmo, Matheus, o presidente da Câmara está ao meu lado e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa democratização da informação. É um passo importante para a Câmara a abertura do sinal? Você usou o termo correto, né? É uma democratização, realmente. Não tenho dúvidas que isso foi um passo muito importante para a Câmara, mas muito mais para a cidade de São José do Rio Preto e a região que acaba pegando todo o sinal da TV Câmara. Abre as portas, facilita essa comunicação com a população, que tem a possibilidade de ter um espaço a mais de saber as coisas políticas que estão acontecendo na cidade, as discussões das principais questões, seja do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. E através de todos os jornalistas, dos técnicos da TV Câmara, a gente tem visto um trabalho forte no sentido de aprimorar cada vez mais a programação. E a nós cabe agora o papel de estar analisando e dentro do orçamento, promovendo a melhoria tecnológica. Esse é um papel nosso, está no nosso plano, inclusive, que já vem desde o plano plurianual a necessidade de melhoria de todos os equipamentos, para que esse sinal realmente chegue na casa dos munícipes 100% digital. Esse é um outro caminho e a gente vai precisar investir no sentido de melhorar cada vez mais. Então, eu cumprimento a todos os técnicos, os jornalistas que fazem parte da TV Câmara e cumprimento a TV de uma forma geral, né? Por esses dois anos e a gente espera que, cada vez mais, a gente possa levar uma melhor comunicação para a nossa cidade. Muito obrigada, presidente. Matheus, Jaqueline. Obrigado, Maricela. E hoje nós estamos com um jornal especial, comemorando os dois anos de abertura de sinal e da digitalização da TV Câmara. Agora você vai saber quem são os profissionais que contribuíram para o crescimento do canal do Legislativo. O jornalista Nelson Gonçalves, assessor de imprensa da Câmara, foi o responsável pela implantação. Me lembro até hoje, foi dia 19 de fevereiro de 2002, nós transmitimos, levamos pela primeira vez em São José do Rio Preto, uma sessão da Câmara ao vivo pelo sistema de canal fechado, TV a cabo. Mas logo em seguida, ali umas duas ou três semanas em sequência, a gente fez uma parceria, um contrato com uma TV em UHF, que tinha aqui, que era do empresário do Rio Pretense, e a gente levou também as imagens, pelo menos só da sessão, pela TV aberta. E dali a uns seis meses, mais ou menos, a gente conseguiu um espaço até, não tinha espaço físico, não tinha equipamento, foi uma epopeia na época para conseguir colocar essa TV no ar. Então a gente, através, no fundo da Câmara, funcionava ali um consultório médico ali, que era da prefeitura, conseguiu, com muito custo, tirar esses médicos de lá, e conseguimos inaugurar ali uns seis meses o nosso estúdio. Me lembro até que no dia que inaugurou o estúdio, a gente fez um café da manhã, tinha um pé de tamarindo ali no fundo, onde hoje funciona um pouco a tempo. A missão de desenvolver uma grade de atrações para o canal foi de Adibio Muanes, que trazia experiência de grandes emissoras comerciais. A gente bolou uma programação que não tinha interrupção. Começava logo cedo, por volta de sete da manhã, e terminava às seis da tarde, quando a gente entregava o sinal para a TV Alesp. Ou ficava direto quando havia a transmissão ao vivo das sessões aqui de Rio Preto. Então, a gente começava com uma abertura, depois a gente sempre reprisava uma sessão da Câmara, já passada, antiga, mais recente, e depois começávamos com a programação, que incluía um programa de uma hora com os vereadores, dedicado aos vereadores, ao vivo, no estúdio. Depois desse programa, Câmara Saúde, ao vivo também. Depois nós tínhamos uma nova sessão, uma nova reprise, e depois um programa de cinema, às sextas-feiras, não é? E também tínhamos três vezes por semana, se não me engano, a música na TV, que eram músicos só de Rio Preto que vinham se apresentar aqui. Bom dia! Está no ar o novo programa da TV Câmara, Música na TV. A ampliação da equipe e da produção veio em 2005, com a realização de um concurso para contratar técnicos. A jornalista Marisa Morim fala sobre a chegada desses profissionais em 2007. Eles autorizaram operadores de câmera, operadores de... seriam editores de imagem, diretor de imagem, que era extremamente importante. O único espaço que a gente tinha era uma sala que virou um estúdio, que às vezes precisava dois saírem para o terceiro entrar, não é? E a gente conseguiu, claro, o presidente da Câmara, o prefeito na época, que, se eu não me engano, era o próprio Edinho, não é? E ele conseguiu o espaço que hoje é o Poupa Tempo. Então, nós ampliamos, em troca disso, nós ganhamos um pedacinho aonde foi construída a TV Câmara. E ali nós conseguimos, não o ideal, mas um avanço muito importante, transformar, fazer a redação, um estúdio bonito, uma recepção. Claro que, ao longo do tempo, você vai ver o que você precisa muito mais. Mas saímos daquele finzinho de corredor e fomos para um espaço próprio. Foi realmente uma grande conquista. Outros diretores também colaboraram para o crescimento do canal. Thaís Machado, Gianda Oliveira, Lúcio Ramos e Vanessa Mauri. Atualmente, a TV é comandada pela jornalista Silvana Abreu, diretora de comunicação da Câmara. E sobre os dois anos da TV Câmara Digital, nós vamos voltar ao plenário com a repórter Maria Estela Calças, que está com o vereador Jean Dornelas, que também vai falar sobre isso. Maria Estela? Pois é, Jaqueline, o vereador Jean Dornelas é presidente da Comissão Permanente de Comunicação, que, entre suas atribuições, tem acompanhar o andamento da TV Câmara e ajudar em tudo que for possível. Vereador, dois anos de abertura de sinal, dois anos de toda a cidade e região recebendo as imagens e as informações da TV Câmara. Isso é importante. Foi uma grande conquista para o povo rio pretense, porque esta TV, ela traz a verdade sobre o que acontece ao olho nu do telespectador. Então, você não sofre a influência de determinado jornalista ou determinado meio de imprensa. Então, você, de casa, tem como acompanhar e tirar as suas próprias conclusões. E daqui para frente, quais são os passos que a comissão quer ajudar a TV Câmara a tomar? Bom, uma coisa importante, eu me sinto pouca vontade de falar de comunicação, porque a maioria deve saber, eu trabalho na TV Record já há quatro anos. E eu posso dizer, Maristela, com muita tranquilidade, que a equipe de profissionais desta TV, sem nenhuma demagogia, é uma elite. É uma turma aí que eu conheço bem de outros trabalhos já. Então, nós temos uma equipe muito boa, um material humano excelente, mas que precisamos melhorar as ferramentas. Eu penso que um passo importante, nós já tivemos algumas reuniões sobre isso, é levar a TV Câmara e os seus vereadores, os seus fatos, acontecimentos, mais para as ruas, para que envolva a população de Rio Preto. A população tem que saber que existe este canal. O canal está lá, é fácil sintonizar, está aberto, tem uma programação inteligente, culta, popular, e falta, às vezes, divulgar. A gente tem o hábito de ficar sempre nos mesmos canais. Então, eu penso, e a comissão tem colocado esforço nesse sentido, de melhorar a parte de equipamentos, porque o material humano é muito bom, e a partir de então, levar para a rua, interagir com o povo, com os bairros, com os vereadores. Isso vai ser muito bom para os vereadores estarem mais perto da população e a população, literalmente, colocar a boca no trombone. Muito obrigada, vereador. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Maricela. Já que agora o pessoal lá de casa vai conhecer um pouco sobre os bastidores da TV Câmara. Ah, isso é muito legal, né, Matheus? Porque sabe que uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, quando falo que sou jornalista de televisão, como é que um programa é feito? É isso aí. Justamente para matar essa curiosidade, eu saí de trás da bancada e dei uma volta durante essa semana por trás das câmaras, e a gente confere agora como é que a TV Câmara é feita. E agora nós vamos fazer um passeio pelos bastidores da TV Câmara e saber um pouco como os nossos programas são feitos. Nós estamos aqui na redação, onde os jornalistas estão reunidos. Silvana, que reunião é essa? Oi, Matheus. É a nossa reunião de pauta, onde a equipe do jornalismo se reúne para discutir os assuntos que vão fazer parte da programação. O que é discutido aqui vira pauta, é reportagem, o repórter vai para a rua e vem com as reportagens que serão exibidas no Câmara Notícias, aqui da TV Câmara, e nos boletins da programação. 2017 é um ano importante para a TV do Legislativo. Com grade de programação reformulada e atualizada, cenários novos e maior enfoque na prestação de serviços e cidadania, a TV Câmara reforça a aproximação entre o povo e o poder legislativo de Rio Preto. Na redação, dez jornalistas cuidam da pauta, da produção, apresentação, edição e finalização de todo o material. Nós estamos aqui no estúdio da TV Câmara, onde daqui a pouquinho a jornalista Jaqueline Casanova grava o Saúde em Foco, não é, Jaque? É isso mesmo, Matheus. O Saúde em Foco leva informação sobre qualidade de vida e bem-estar para o nosso telespectador. Esse é um dos oito programas produzidos pela TV Câmara, além de um jornal semanal. Em mais de 80 horas de programas inéditos, mais de 160 entrevistados conversaram com os jornalistas da TV Câmara no primeiro semestre de 2017. São médicos, advogados, psicólogos, autoridades, secretários de governo, artistas e munícipes que têm voz na programação da TV do Legislativo. Além das reuniões, audiências e demais atividades parlamentares, a TV Câmara transmite as sessões ordinárias e extraordinárias, sempre ao vivo. Para isso, mobiliza jornalistas e técnicos, como cinegrafistas, editores de áudio e vídeo, operadores de caracteres e controle mestre. Ao todo, são 15 profissionais envolvidos por sessão. Um evento ao vivo exige uma atenção redobrada e muita comunicação entre a equipe. E todo o programa gravado aqui pela TV Câmara passa pela pós-produção. Calma, gente. A gente está aqui na ilha de edição, onde todos os erros de gravação são cortados e editados. Aqui na ilha também, onde a gente coloca os caracteres, que é tudo aquilo que aparece escrito aí na sua tela. Flavio, fala pra gente qual que é a importância da edição aqui pra TV Câmara. Então, a edição é importante, porque aqui os programas são todos finalizados, pra depois serem exibidos e depois serem arquivados. E por falar em arquivo, toda a produção dos últimos 15 anos da TV Câmara fica guardada aqui. A Renata, que começou como estagiária aqui no Legislativo, trabalha há 11 anos cuidando desse acervo. Renata, qual a importância dessas fitas e desses DVDs? As fitas são muito importantes porque registram a história não só da TV e da Câmara, mas a história de Rio Preto. E ao longo desses 15 anos, eu comecei aqui como estagiária em 2005, eu fiquei um ano como estagiária e desde 2007 estou como efetiva. A gente registrou vários fatos, momentos, pessoas importantes e são mais de 7 mil horas registradas no arquivo da TV Câmara. É assim que a TV do Legislativo é feita, com muita responsabilidade, verdade e isenção. E vamos ao plenário da Câmara, onde a repórter Marista Lacalças conversa com o vereador Renato Pupo. Isso mesmo, Matheus, está ao meu lado o vereador Renato Pupo, que nesse sábado comanda uma audiência pública para discutir a Guarda Municipal de Rio Preto. Vereador, o que deve ser debatido nessa audiência? Essa audiência pública foi marcada em razão da discussão sobre o armamento ou não da guarda. Depois daquele episódio que vitimou dois guardas municipais, essa discussão que já era antiga voltou à tona. E para que o prefeito possa tomar decisão com mais segurança, é importante que ele saiba o que a população pensa, o que as instituições pensam. Então nós vamos marcar essa audiência pública para que todos os interessados possam se manifestar a respeito. Muito obrigada, vereador. Lembrando que essa audiência acontece às 9 da manhã, neste sábado, aqui no plenário da Câmara. O evento é aberto a todos que quiserem vir ouvir e discutir sobre a situação da guarda. Voltamos ao estúdio. E agora você assiste ao vivo a 25ª sessão ordinária de 2017. Obrigado pela sua audiência. Até semana que vem. Tchau.